Bom, tava eu aqui pensando, por que não deixar o bolo caseiro mais charmoso, mais bonito e mais delicioso ainda? Ainda mais o bolo vulcão que é super na moda, né? E aí resolvi fazer um bolo vulcão bem charmoso. Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sejam muito bem-vindos à minha cozinha, adoro receber vocês aqui na minha cozinha. Como vocês viram aí, o vídeo de hoje tá incrível. O bolo vulcão bem charmoso e acima de tudo, né gente, delicioso. Quem não gosta de leite ninho, essa combinação de leite ninho com chocolate? Todo mundo, né? A criançada pira nesse bolo. Bom, vou deixar minhas redes sociais aqui, não esqueça, me siga lá no Instagram. Espero vocês lá e vamos deixar aí de conversa afiada e bora pro vídeo. Bom gente, pra começar, eu vou colocar aqui na minha vasilha 3 ovos inteiros. Vou colocar 1 xícara de açúcar, a xícara que eu uso é de 240 ml, mas eu vou deixar tudo marcadinho na descrição pra vocês. E meia xícara de óleo. Vou pegar esses ingredientes aqui e já vou dar uma misturadinha aqui. Nós vamos bater isso aqui com fuê mesmo, tá? Se você quiser bater na batedeira, no liquidificador, também pode. Agora eu vou aproveitar aqui e adicionar meia colher de sopa de essência de baunilha. E misturar bem. Agora aqui, eu vou adicionar 1 xícara de leite. O leite aqui tá em temperatura ambiente. Dá uma misturadinha. 1 xícara de leite em pó. Bora misturar. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Aí a gente vai colocando aos pouquinhos, tá gente? Coloca um pouco e mistura. Agora, por último, eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. Dá aquela leve misturada. Lembrando que o forno já tá pré-aquecendo em 180 graus, tá gente? Misturou. Olha que massa linda. Bora pôr na forma. Forma untada. Essa forma é 21 por 9 centímetros. Bom, pra primeira cobertura, nós vamos usar uma caixinha de leite condensado. Vou adicionar aqui 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu tô usando chocolate em pó 50% cacau. Aí aqui a gente mistura bem o chocolate no leite condensado. Vou adicionar agora uma caixinha de creme de leite. Mistura. E por último, uma colherzinha de margarina. Tô usando margarina sem sal aqui, tá gente? E vamos levar pro fogo. Gente, agora eu vou levar no fogo. Aí eu vou deixar em fogo médio pra baixo, tá? E mexendo sempre. Mistura. Mistura. Ó gente, tá no ponto. É esse o ponto aqui, ó. A gente joga aqui em cima. Ele além de demorar pra cair, não afunda aqui. E faz essa divisão aqui no meio, que demora encontrar o recheio. Aí a gente vai apagar. Vou levar pra esfriar. E vamos fazer a segunda cobertura. Agora eu vou cobrir com plástico, encostando no recheio. Esse daqui eu vou levar um pouco pra geladeira, pra acelerar. Mas não vou deixar lá até ficar muito firme, porque aí vai ser difícil trabalhar com ele. Mas vou levar lá um pouquinho. Pra fazer a segunda cobertura, eu tô colocando uma caixinha de leite condensado. Leite condensado de 395 gramas. Pra ficar maravilhoso, vou colocar 3 colheres de leite em pó. Mistura bem. Aqui eu vou acrescentar 100 gramas de creme de leite, que é meia caixinha de creme de leite, tá gente? Por último, meia colher de sopa de margarina. Tô usando a sem sal. Vamos cozinhar em fogo baixo e eu já mostro o ponto pra vocês. Gente, que importante é tá mexendo sempre. Passa nas laterais, ó, a colher de pau ou o pão duro que você tiver trabalhando aí. No meio e nas laterais. Muito importante. Ó gente, esse é o ponto também. Tá desgrudando do fundo da panela, ó. Vou desligar. Esse eu vou deixar amornar. Não vai esfriar por completo. Gente, acabei de tirar o bolo do forno. E ó, que lindo que ele tá. Vamos deixar ele dar uma esfriadinha. Bom, o bolo já tá bem friozinho. Agora eu vou virar ele. Lembra da nossa cobertura de chocolate, ó. Ela também tá bem friazinha. Eu vou colocar ela na manga de confeitar. Ó, coloquei o bico perlé. Aí eu vou tampar, ó, essa partezinha aqui que fica o vãozinho. Mas não é nada perdido, gente. Quanto mais chocolate, melhor ainda. Passei. Agora eu venho com a espátula só pra ir dando uma alisadinha aqui, gente. Agora eu vou fazer só um detalhezinho. Aqui eu vou dar uma limpadinha na lateral. Igual eu faço nos bolos quando eu ganho confeito com chantilly. Aqui, gente, é a nossa cobertura de ninho. Se por um acaso você achar, porque vai depender muito da qualidade do seu creme de leite, que ficou um pouquinho firme, você pode colocar um pouquinho de creme de leite aqui em temperatura ambiente mesmo e dar uma amolecida, tá? Você vai colocando aqui em colheradas e vai trazendo aqui, ó, pra ponta. E segura onde você quer que ela para. E vamos continuando. Aí, ó, vamos continuando a colherada. Aqui eu só quero cobrir essa partezinha aqui, ó, da beirada. Trago mais pra cá. É você que vai direcionar onde você quer as gotinhas, tá? Agora vamos pra mais uma aqui. Traz de volta se você não quer que ela caia muito. Por isso, ele não pode tá frio. Tem que tá bem morninha essa cobertura, gente. Porque fria ela não dá muito certo, não. Gente, ó, aqui sobrou um pouquinho da nossa cobertura. O que eu vou fazer? Eu só usei meia caixa de creme de leite. Eu vou adicionar mais creme de leite aqui, pra ela ficar bem molinha. E vou colocar aqui no nosso meio. No meio aqui do bolo. Então, gente, aqui pra finalizar. Finalizar, aí você faz uma decoração aí, usa a criatividade. Eu vou colocar uns morangos aqui em cima, porque eu amo ninho com morango e chocolate. Eu acho que super combina. Então, bora colocar uns morangos aqui em cima. Então, bora colocar uns morangos aqui em cima. Gostaram do vídeo? Deixa aqui nos comentários o que achou do vídeo. E se você quer ver algum outro tipo de bolo caseiro, deixa aqui nos comentários também. Que eu tô fazendo a minha listinha aí. Tô anotando tudo que vocês deixam aqui, tá bom? Obrigada pela companhia. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo enorme pra vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça, tem vídeo toda semana, hein? Tchau! Tchau!